Bancos vão ter 20 anos para pagar fatura do novo banco se for vendido por menos de 4,9 mil milhões de euros. O comprador do novo banco não vai ter de pagar aos lesados do BES, a garantia é do Banco de Portugal. PTS GPS muda de nome, holding que gera participação na brasileira Oi e dívida da Rio Forte chama-se agora Farol. O governo vai aumentar a dotação dos fundos europeus para investimento e empreendedorismo. Foram recebidas mais de 700 candidaturas. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Primeiro Hora.